Música Não, não, medo de, o cara, a pessoa que entra no churro, ele entra disfarçado de paletóis, lavado, chega na hora que o cara aponta lá com o revólver e tudo. Quando a pessoa entra na nossa loja para comprar algo, a gente fica meio com medo, dependendo do traje, porque o ladrão pode se vestir uma pessoa bem a caráter, a gente não sabe quem é quem que vai entrar na nossa loja para comprar. Olha, eu não me sinto segura, porque assim, a insegurança está tão grande, a violência está tão grande, a gente vê tanta violência, em qualquer momento pode acontecer alguma coisa com você. Com certeza eu não me sinto seguro, a gente sempre fica a merce de assalto, essas coisas, a gente nunca está seguro nos estabelecimentos por conta de não ter guarda. Cara, eu me sinto um pouco seguro, mas poderia ser até melhor, né? Tipo assim, aquela insegurança privada, né? Os estabelecimentos poderiam ter, mas muitas das vezes não tem. Bom, se tratando de uma cidade como Belém, né, onde o índice de ocorrências são elevados, em que os consumidores são tomados como refém, é difícil, entendeu? É difícil você se sentir seguro em estabelecimentos comerciais. Ultimamente não tem locais para a gente se sentir segura, entendeu? Já passou essa época da segurança ser boa, se você está dentro de casa, está no estabelecimento, nos restaurantes, farmácia. Márcia. Márcia.